A Team Ninja, que é a desenvolvedora do Nioh, está aí lançando parece que um jogo por semana, né? Nós tivemos o recém-anúncio do Oolong, que inclusive vai ter em breve uma gameplay que a gente deve trazer aqui no canal, que é o próximo projeto deles, que tem uma vibe muito Nioh, mas que se passa na China, tá? E eles anunciaram agora, em parceria com a Sony, o seu novo projeto que também está sendo desenvolvido em paralelo, que é o Rise of Ronin, que é um jogo de samurai que se passa na nova era do Japão. Esse jogo, entretanto, ele foi falado pela própria Team Ninja, que é um RPG de ação de mundo aberto, e que é o projeto mais ambicioso deles até agora, e que eles estão fazendo com calma esse projeto, e de uma forma bem livre, o que, claro, é um bom sinal. Hoje nós vamos falar sobre esse novo projeto da Team Ninja, o que a gente pode esperar dele, e comentar um pouquinho sobre o que é esse jogo de mundo aberto, que parece estar muito interessante, que é o Rise of Ronin. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, e vem comigo pro vídeo. Rise of Ronin é um RPG de ação de mundo aberto com foco em combate, e que se passa no momento de várias mudanças que estão acontecendo no Japão. É o final do período Edo, 300 anos antes do período conhecido como Bakumatsu, próximo ao final do século XIX, e a época que o jogo é ambientado. O que o Japão está enfrentando um momento bem ruim, e está tendo que lidar com governantes opressores, algumas doenças, e a grande influência ocidental, que está se espalhando, e uma própria guerra interna ali, entre o Shogunato Tokugawa, e as facções contrárias a ele. Isso aqui se passa ali, se eu não me engano, na mesma era do filme O Último Samurai, pra quem assistiu. E assim você vai jogar com um personagem que é um Rune, que é um guerreiro, que não serve a nenhum mestre, e é livre pra fazer as próprias escolhas, as facções, e a quem ele quiser se aliar. Esse jogo, de acordo com a T-Ninja, é um jogo que fará você entrar num mundo cheio de inspirações históricas, e quanto já oferece a famosa ação e o combate do estúdio, com katanas e tudo mais. Além da mescla com armichas, ali de fogo, como rifles, por exemplo, pra poder mostrar esse período. Que é o período que as armas estavam ficando ali, né, com pólvora, estavam ficando muito mais frequentes. E foi aí que os samurais começaram a cair em desuso, se eu não me engano. Eu não sou um historiador profissional, então me corrijam em qualquer coisa. Mas, pelo que eu vejo nas ficções, é mais ou menos isso. É essa época que os samurais começam a entrar em declínio, né. O Rise of Ronin é um grande passo ali pra desenvolvedora do jogo, porque eles falaram que eles reuniram todas as habilidades e conhecimento dos anos ali que eles estiveram desenvolvendo, e estão tentando apresentar algo com precisão e algo mais crítico ali em relação à história do Japão. Incluindo até as partes mais sombrias e malucas ali, né, desse período que muitos evitam de falar. Isso é interessante. E é um projeto muito ambicioso e desafiador. O projeto mais desafiador que a Teen Ninja já encarou. O seu personagem tem as próprias motivações, você vai ter suas próprias escolhas e a sua forma de fazer justiça. E cada decisão que você tomar vai ser importante. Então é um jogo que as suas escolhas, a princípio, irão importar. E em questão de combate e gameplay, a gente tem ali os jogos da Teen Ninja que pegam toda essa pegada de Nioh. A gente tem o Long agora, que parece ser um pouco diferente, e agora que apareceu a gameplay é um Nioh 2.0 chinês. A gente tem o próprio Nioh, o Strange of Paradise, que também tem muitos elementos de Nioh. Porém, visualmente no trailer, esse jogo parece ser um pouco diferente. Assim, o combate realmente é parecido com o Nioh. É um combate que eles falam que eles já fazem há muito tempo. Mas a questão de câmera do jogo me lembra muito Ghost of Tsushima. Enquanto a câmera do Nioh, do Long, fica mais distante do personagem, aqui a gente consegue perceber que a câmera cola um pouco mais no nosso personagem, dando uma vibe mais ali a Assassin's Creed e Ghost of Tsushima. Mas, né, não sei ainda se é assim de fato que será o jogo. A gente consegue ver que o jogo possui alguns elementos interessantes, como a gente pode dar o parrying e ataques, consequentemente punir o inimigo por causa disso. A gente consegue usar um gancho, em que é possível também se aproximar do inimigo e causar dano. Além disso, a gente possui algumas variedades de armas no jogo, onde a gente viu nesse trailer como katanas e lanças, e claro, as armas de fogo, onde a gente tem finalizações usando alguma dessas armas, que serão também partes do combate, e parte desta era em que o jogo se passa. Também é possível observar elementos de stealth no jogo, que a gente vê o personagem ali agarrando de cima do telhado. Então, mostra que vamos ter sim elementos ali de escala, de Assassin's Creed, uma parada muito mais vertical, uma exploração mais vertical do que qualquer outro jogo ali da Teen Ninja, que não tem, né? A Teen Ninja não tem exploração vertical zero, os últimos jogos deles. Então, é realmente algo que eles estão fazendo, ao mesmo tempo que o combate é algo que eles já sabem fazer, e o combate de Nioh pra mim eu não tenho nenhuma crítica, é muito legal, funciona muito bem. Aqui tem coisas, implementações novas por parte do estúdio, como esta mecânica, do stealth, de você ter uma exploração mais vertical, e também com o mundo aberto do jogo. Aliado com o mundo aberto, a gente tem cidades grandes, que estão sofrendo uma grande influência ocidental, e também a gente tem algumas coisas que vão ajudar a gente a explorar, e uma dessas coisas é o belíssimo paraglider, aquela asa ali que a gente pode planar pela cidade. Então, teremos um mundo aberto da Teen Ninja, e que esta vibe me passou muito a vibe da própria FromSoft, a gente sabe que a Teen Ninja, ela é o Nioh, ele é muito inspirado no Dark Souls, com seus próprios elementos, e ao mesmo tempo que Ordering também foi um projeto mega ambicioso, reunindo tudo que a FromSoft aprendeu, aqui a gente tem essa mesma vibe, só que o jogo ainda está um pouco mais longe, ele está para 2024, mas a gente tem essa mesma pegada. E assim, como o Nioh, ele se inspirou muito na FromSoft, e nos Souls, criando seus próprios elementos, eu gostaria muito desse jogo pegar inspirações que a gente teve em Elden Ring, na forma de exploração do mundo aberto. Eu gostaria muito de ver, a gente ainda não tem essas informações, mas eu adoraria ver um mundo aberto desse jogo, sendo algo estilo Progressão Souls, em que a gente não tem ali mastigadinho o que é, e o que vai acontecer, e que a gente mesmo tem que andar a explorar pelo mundo, explorar em forma livre, encontrando várias coisas, dungeons, eu não sei se essa é a vibe do jogo, e ali olhando assim, não dá para saber realmente, mas seria algo que para mim seria maravilhoso de se ver, e eu de fato adoraria uma exploração desta forma. Embora o jogo para mim pareça muito mais puxado por uma forma de progressão estilo Assassin's Creed, é algo que eu tenho um pouco de esperança. Mas esse aqui é o jogo, esse aqui é o jogo da Teen Ninja, Rise of Ronin, e é um jogo que chamou muito a atenção quando ele apareceu aí no Stage of Play, dia 13, e foi um jogo que foi uma surpresa, uma nova IP, e que pegou a galera um pouco desprevenida. Eu gostei muito, ali se o jogo realmente for nesse estilo, tiver essa câmera, que vai dar uma diferenciada no que ele é, do estilo do Nioh, mas só que ao mesmo tempo ele vai ter o combate parecido, e ele vai dar uma vibe muito para quem curtiu Ghost of Tsushima. E uma coisa que está acontecendo muito, é que os jogos orientais de Japão feudal estão começando a aparecer muito, e parece que o Ghost of Tsushima ajudou nisso, ajudou os desenvolvedores orientais a olharem que o ocidente gosta dessa temática, e começar a lançar mais jogos para cá. Foi como o caso do Like a Dragon ali, do Yakuza feudal, que está vindo, porque eles olharam isso, e viram que o Ghost of Tsushima foi muito bem recebido, e decidiram trazer o jogo para cá. Mas é isso, eu espero que esse jogo seja interessante, seja divertido, a T-Ninja é uma empresa que, ela sempre faz projetos bem legais, pelo menos no quesito combate, os projetos dela sempre são muito divertidos, e prendem o jogador. Mas é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovs, e tchau! Tchau!